O arrebatamento uma promessa virada realidade, o arrebatamento, uma promessa feita a nós por Deus, de que aqueles que nele crerem, serão levados para o céu, para viver com ele na eternidade, para muitos, é uma promessa distante, uma esperança de que isso um dia passará, mas e se eu dissesse a você, você que o arrebatamento não é apenas uma promessa, é uma realidade que podemos enfrentar a qualquer momento, vivemos em tempos incertos, com desastres naturais, guerras e pandemias, é fácil se sentir sobrecarregado e com medo, mas e se eu dissesse a você que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, e aqueles que creem em Cristo, serão salvos da destruição que está chegando, o arrebatamento não é apenas um conceito, é uma realidade para a qual devemos nos preparar, precisamos viver nossas vidas com propósito, sabendo que nosso tempo nesta terra é limitado, precisamos ter certeza de que nossos corações estão certos com Deus, e que estamos prontos para o seu retorno, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, e precisamos estar prontos, não basta apenas acreditar em Deus, precisamos viver nossas vidas de uma maneira que reflita seu amor e graça, precisamos compartilhar o evangelho com aqueles que estão ao nosso redor, para que eles também possam ser salvos da destruição que está por vir, o arrebatamento não é algo a temer, é uma promessa a qual podemos nos agarrar, podemos aguardar o dia em que nos reuniremos com nós os entes queridos que partiram antes de nós, podemos ter esperança, sabendo que nosso futuro está seguro em Cristo, você está pronto para o arrebatamento, não é apenas uma promessa, é uma realidade que podemos enfrentar a qualquer momento, certifique-se de viver sua vida de uma maneira que reflita o amor e a graça de Cristo, para que você também possa ser salvo da destruição que está por vir, descubra como se preparar para o arrebatamento e viver com propósito até a volta de Cristo, não perca o próximo vídeo, e comece a se preparar agora mesmo para esse evento tão importante.